Olá, meu nome é Inês, sou nutricionista aqui no Individual Football Training. O nosso programa tem por base consultas individuais, em que o atleta tem acesso a um plano alimentar, tem uma avaliação da composição corporal bastante específica, com medição das pregas cutâneas, com medição dos perímetros. Para além disso, gostamos também de fazer formações gerais, de forma a conselhar os atletas da importância da alimentação. Muito bem, a alimentação tem benefício não só para todas as crianças e jovens. Na parte do futebol é importantíssimo, porque não só é importante a composição corporal, mas também a performance e a nutrição. É importantíssimo em melhorar e aperfeiçoar a performance do atleta. Felizmente, o feedback é bastante positivo. Não vou dizer que o mérito é só o meu, porque a verdade é que quando falamos de jogadores de futebol que têm objetivos muito concretos, normalmente são pessoas extremamente dedicadas e capazes de fazer as alterações, mas o feedback tem sido espetacular. A alimentação é importantíssima em atletas e não em atletas, mas principalmente para aqueles que têm objetivos específicos, para que querem ser melhores. Num desporto que é competitivo, a alimentação é fundamental. Obrigado.